E aí moçada, vou fazer um vídeo diferente hoje, domingão à tarde, já foram dois dias de chuva mais dois dias de garoa, está aqui a bina, só com essa sacola e a carabina, e aqui embaixo não vou poder mostrar, mas tem 11 pupu, ou juriti, nós chamamos de pupu, a maioria do país chamam de juriti, está aí o resultado, são 11, um belo frito, estou aqui no meio do mato, aqui, visto a minha região aqui é muito rica em água, qualquer mato que você entra vai ter água, vai ter arroio, vai ter riacho, então riquíssimo em água mesmo, no estado em geral, né, em alguma região que não, mas no geral o estado é riquíssimo em água, aqui a mata, muito mato, e acabou de pousar mais uma pupuzinha ali, e vou encerrar por aí o vídeo. E aí